Do what you want because a pirate is free! You are a pirate! Oh my god! Please stay out of me. I'll get out of here. 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 Bonnie! I don't care. Bonnie! What you were doing here? But why are you doing that? Bonnie? lá no palco dá pra deitar na cozinha é o que é só agora que eu percebi uma coisa bonita eu levantei da parede couve pra mim pegar a comida a porta boni não sei porque estava tão cansado totalmente ótimo boni não sei o que deu na sua cabeça eu estou totalmente bem boni acorda a gente tá de manhã boni sério boni também você vai passar o pano na geladeira quase o dia todo então boni então você estava fazendo a vida da minha parte então boni vou falar com ele estava eu e o golden freddy naquela palco boni deixa eu falar com você boni estava eu e o golden freddy lá aí eu ele falou só que vamos um dia disputar uma batalha então eu eu fiz um lugar lá com a gente batalha só que sempre que não aparece o lugar já está infestado de rato sério eu fui lá um dia estava tudo destruído cheio de lava água tudo que é de rato e ai 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 que por corso tempo eu estou aqui então quer dizer que aquela conversa toda foi um telefone então eu vou sair indiana vou sair da parte de rato ahm deixei ir aqui hummm acho que eu estou confuso, vou lá no guarda ahhh Surpreendentemente, ele não está aqui. Como foi? Boni? 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 Yes! Boni, eu bati em você pra falar isso. Boni? Você lembra disso que eu te falei? Você lembra do que eu te falei lá? Do Goldencred? Não dá pra parar! Boni, você tem o poder de você estar assim com água. Boni! Para! Boni! Você não lembra disso daqui, Boni? Boni! Você não lembra disso daqui? Não! Você não lembra da Newt Box do Copa aqui? Boni! Boni! Não durma! Boni! Boni, o construtor! Queremos construir! Boni! Boni, essa vida não é patrocinada! Não dá! Não dá! Tá bom! Não acredito, Boni, que você fez isso! Você arrancou um pedaço do palco só pra dormir! Ah, Boni! Eu vou botar do próprio, da... Do Freddy e da Tica! Do Freddy e da Tica! Ah! Eu nunca vi você tão preguiçoso assim! Quando o Freddy descobrir que você fez isso, ele vai ficar furioso! Vamos parar! Você deixou o lixo abaixo! Você! Você! Eu vou... Sabe pra você? Eu vou desligar a energia! Pra tirar essa pistaria! Eu tô poderoso! Sei! E agora não enxergo nada! Eu tô muito cuidado! É lógico, Boni! Você é um... É o único que tem a pior visão! Você é um velho praticamente! Agora eu vou mudar pra parede de cor! Hello! Boni! Só porque a parede de cor combina com a sua cor, não é por esse último cor que eu vou deixar você ficar! Não é por isso que eu vou deixar você ficar! Isso é de outro finaço, Boni! Vai! Vai! Tá bom! Isso aqui é isso! Eu vou ficar! Bata um, Boni! Bela ideia! Quer dar em primeiro! Sai de cima da fora de coco! Sai! Sai, Boni! Boni! Minha nova casa! Boni, saia daí agora Boni, deixa daí agora Boni, sem brincar com as espadas, Boni Boni Minha nova casa Não, essa é minha casa, Boni Mentira, sua casa é embaixo Vai dar o tempo da minha casa Boni, eu vou chamar o Fred, ele vai dar um jeito pra você Boni Boni Sai da face agora Vai Deixa pra Boni 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 É bom que você tenha aprendido a liga com a Boni E agora? E agora eu vou dormir Vou deixar a Boni rolar Ah Esse é o dia que eu tô mais estressada dessa pizzaria Ah 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 Ah